Tem dois nomes, cascata de fervença ou da bajoca, e igual número de quedas de água. A primeira é a mais espetacular, em talvez meia dúzia de metros de altura. A água passa pelos intervalos de grandes blocos de pedra e depois cai para vários patamares horizontais uma escada de pedra escura que ganha graciosidade de vida com a espuma da água. A segunda queda é um pouco mais à frente, depois de um espelho de água, ocupado maioritariamente por rochas muito grandes. Um pouco mais abaixo, algumas destas pedras são excelentes pontos de observação e é onde temos a melhor perspectiva de conjunto das cascatas. Numa delas estavam sentados Madalena e António a usufruírem da beleza do lugar que lhes transmitia uma sensação de tranquilidade. Exato, paz. Paz. É uma serenidade. É maravilhoso, por acaso. É a primeira vez que eu venho a uma. É a primeira vez que eu estou a ver isto tudo ao vivo e parece surreal até. E encontrar isto tão perto de uma cidade tão grande como Lisboa é tranquilidade total para mim. Agora acabaste de passar aqui uma tarde inteira só a observar, a ouvir, a escutar, a olhar. Vais ficar aqui a tarde toda, não? Praticamente, sim. Isto é um sítio muito bom para passar as tardes, assim, uns dias mais calorentes. Hoje não está assim muito calor, mas está ótimo para estar aqui. Apesar de o lugar estar rodeado de casas e indústrias de mármore, a cascata encontra-se num vale profundo e a vegetação densa acentua o isolamento. Certo, parece que só estamos mesmo aqui nós e a cascata, e que lá fora não há nada. Sandra Farias Amado, que tinha acabado de visitar a cascata quando falei com ela, também ficou com o registro do isolamento. Está muito bonita. Vários ramais de água a cair. Muito bonita mesmo. Dá a sensação que não estamos aqui tão perto de Lisboa. A cascata fica no Conselho de Sintra, em Fervença, e para quem acede de carro, uma possibilidade é parar junto ao restaurante Retiro de Baião, na Nacional Nova, em direção a Sintra. Há indicação do local e a caminhada é breve, uns de 200 metros. Para se alcançar uma boa visão da cascata, temos de improvisar caminhos por meio da ribeira, aproveitando as rochas. Apesar desta dificuldade, o lugar é muito frequentado e para isso tem contribuído a partilha de fotos e vídeos nas redes sociais. Eu vi fotografias no Facebook de uma amiga minha. Apesar de ser a maior cascata nesta área da região metropolitana de Lisboa e de ser um lugar idílico, há quem polua a ribeira e a cascata com lixo e inúmeros pedaços de mármore. E aí E aí E aí E aí E aí E aí